E aí galera, ó nós aqui trave aí de novo, mais um pedalzinho, graças a Deus, tamo com as forças aí pra poder fazer um pedal aqui o Marquinho Peteba Só top meu povo, hoje o destino ali é a estrada do lixão, nós já tá vendo que vai pegar chuva que o trem já tá querendo chuva esse carro Aí ó como é que tá o tempo, cê tá doido, tá dando pra ver o branquinho da chuva ali galera, eu acho que a gente vai se lascar, mas não dá nada não É isso aí mesmo, galera e hoje o vídeo principalmente é pra dizer um pouco sobre porque eu escondo meus inscritos Tem alguém, algumas pessoas perguntando e vou falar pra vocês, vai pra frente ali, quando a gente estiver mais tranquilinho eu vou falar pra vocês Por que que não é que tá escondendo os inscritos por enquanto, mas daqui um tempinho, se Deus quiser, nós libera essa quantidade de inscritos aí pra vocês verem Olha a chuva meu povo, olha a chuva, só o farelo de chuva, top pra caramba, quer um pedal refrescante esse de hoje, viu Tentar só o farelinho, bom viu Aí né, acabou de passar uma subida ali, os dois que tá querendo ir mais subida, tá perguntando onde é que começa a outra Tá doido Ah, o cara tá querendo ir embora já É, hoje tá só o farelo, só o farelinho, ó como é que tá a visão pra lá Não é neblina não, meu povo Isso é uma chuvinha, um trem, um farelinho Vou te contar Tá refrescante, viu, chega até ficar frio É, já deu ruim Primeiro pneu furado da Do pedal, e galera, já, o trem já, já deu ruim já Mas, vamos tentar ajeitar aqui Seguir o pedalzinho Galera, aqui pra você ver o jeito que tá esse trem Olha o tempo Saca só Que climinha mais doido Eu achei que nem você ia pegar uma chuveira grossa, rapaz, mas Pior que não Só tampado Ó Galera que conhece nós aí no pedal Top demais Pedalzão Suicida Ih O outro tá com pneu furado, você não vai nem ver Tá lá na frente acelerado, porque o trem Deu revestres Aí, né, chegou aqui, borracheira aqui, ó Vai trocar pra nós aqui o cachorro, ó A cara dele Ó a cara do bichão Ah, sai fora Galerinho, a importância de De trazer uma câmera de ar para o pé da, ó Furou Ó o danado Do espetinho aí Furou Já vai pegar, trocar Rapidinho E ainda vai continuar Vocês imaginam se vocês não carregam a câmera Fazer que nem eu Hoje eu não tô carregando não Hoje eu não tô carregando não Mas é importante, gente A gente carregar Porque você não fica nem a mão no pedal, né Aí que você vê, vai Trocar a bicha aqui agora e Zerou Galerinha Zerou Câmera de ar trocada Literalmente Pé na estrada Simbora Aí, galerinha Agora começa do jeito que eu gosto, ó Chão Bior O asfalto, além de ser perigoso Eu Na minha opinião, eu acho mais Pesado Agora aqui tem uma laminha, mas Estrada de chão eu acho mais leve Mais suave Pra fazer o pedal Bom demais E deixa eu falar pra vocês Vocês não pulam o vídeo não, hein Espera aí que daqui a pouquinho A gente vai falar sobre os inscritos Creio que alguém de vocês aí tem curiosidade Assim como algumas pessoas me perguntaram Acho que vocês também vão ter uma curiosidade Horinha Pula o vídeo não Saca só o tempo Mesmo jeitinho daquela hora, galera Talvez até pior Olha só Como é que tá fechado Mas Pedal que segue, né Bora Aí você vê, galera Pedalzinho pós Pós chuva na noite anterior Olha o que vira Só na brequinha Bom demais Um barrinho na relação Ixi Não é bom, viu Vou te contar um negócio Gente, olha isso aqui como é que tá Agora é neblina Olha aqui de neblina Olha aqui o barrinho que nós tem que passar Ah, vou te contar um negócio Parei aqui porque eu vou ter que usar as duas mãos aqui nesse trem, viu Nada passa Bora ver se nós não caímos nisso aqui Eu tô achando meio difícil Tá só um barrinho daquilo Vão, viu Tá dando pra vocês verem mais pra baixo aí não Mas tá patinando Malambreca só Olha aqui Do lado de cá Tentar não sujar o pé, né A roda depois nós lava a estreia Ó Eslizando mais que tudo Mas passa de boa Aula Galerinha, daí vem uma boa parte Da subida aqui Nesse barro que vocês estavam vendo Que vocês viram aí no vídeo E pra trás já tem um pouquinho Não vim filmando tudo Porque é muito Muito barro Chegamos aqui no limpão Com antena ali, ó Ginete Olha só como é que tá Neblina Tá meio que Querendo sumir Galerinha E Começar a adiantar o assunto aqui É Quando vocês vai Entrar num Num canal no YouTube Vocês vê Poucos inscritos Você pode pensar Ou o canal é ruim Ou se não Tá no começo, né Mas Tudo que você pega pelo começo A gente tem uma Como eu posso falar A gente tem um Modo de dizer Que Talvez não seja bom, né E aí Acaba Como se diz A gente acaba Deixando de lado, né Já é Como se diz Um dos pontos Pra Eu não querer Revelar Sabe A quantia de inscritos Mais pra frente Ali Eu adianto pra vocês Um pouquinho mais Vai seguir o pedal aqui Chegar ali no tal Do mirante Que eu acho que hoje A gente não vai ver Nada Mas Vai ver Bora chegar Aí galera Chegamos aqui no No danado mirante É um mirante assim Que a gente não Não leva muito em consideração Porque Não é lá Bem um mirantezão Grande Mas é um Localzinho Até massa aqui Vai ver se nós chega lá Chegando aqui Como eu falei Não ia dar pra ver nada Como é que tá Branquinho Branquinho, branquinho É Supostamente Era pra Seque o mirante Era pra tá Vendo alguma coisa Mas olha como é que tá A chuvinha tá Tá caindo aqui Não sei se tá até Tá até suja aí Chega de água Tá pingando água do capacete Tá uma chuvinha fininha Mas A gente tá moendo aqui Gente Retornando aqui ao Ao Que eu tava falando Sobre o assunto do vídeo Antecipar aqui Porque a chuva tá Tá caindo aqui da manhã No GoPro Gente Então basicamente É isso Por isso Que eu não Gosto de Assim De deixar aparecendo A quantidade de inscritos No canal Igual a gente tinha começado A falar né Todo mundo que vê um canal Com menos de mil Vamos supor Menos de mil Inscritos Ele já olha E fala Não Esse aqui não é muito bom não Já julga o livro Pela capa Antes de ver os vídeos Então por isso Eu decidi Eu decidi Deixar oculto A quantidade de De inscritos No canal E assim que a gente Passar de mil Eu já vou Já vou deixar Visível Vou deixar visível Mas A gente tá A menos de mil Por isso que Como se diz Eu não liberei ainda Tá meio sujo Aqui Limpar os seis Aqui Senão vocês não vêem nada Então gente Mas Por isso Eu não tô Não tô mostrando Tô esperando Por isso que eu sempre peço Gente Pra vocês não pular o vídeo Curtir aí O que a gente tá postando Sabe Bem inteiro Pra gente ser mais bem recomendado No YouTube Pra vocês puderem ajudar Nessa parte aí E eu agradeço vocês Agradeço aí Quem tá vendo os vídeos Até o final Que tá ajudando Bastante Bastante O intuito galera Não é ser monetizado Eu não quero Ah Vou ficar Vou virar um Renato Garcia Vou ganhar dinheiro demais Com o YouTube Não Não é isso galera Eu tô querendo o que Expandir o canal Expandir o esporte Também Sujou de novo aqui Tô querendo expandir o esporte Ciclismo Que é um Um esporte aí Top demais né Vocês sabem Quem pedala aí Gosta demais Já de vocês ver Vocês acordam domingo cedo Eu acordei seis horas Hoje Pra aqui ó Tá no meio da Da chuva aqui É porque a gente gosta É top Eu gosto demais Peraí então Tá aí Tá explicado Por que que Vocês não conseguem Ver os inscritos aí E é isso aí gente Como eu já pedi Compartilha aí Deixa o seu like aí Ajuda nós Vai vamos ficando aqui Só tirando as fotinhas ali E A vida que segue Gente Isso aí Tamo ficando por aqui E até a próxima Valeu Falou hein Tchau Tchau